Oi gente, seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo desse canal e nesse vídeo eu vou apontar alguns erros de decoração na sala pequena muitas vezes acontece da gente comprar móveis muito grandes ou muito pequenos itens de decorações ou até mesmo um detalhe na parede que pode diminuir o tamanho da sala ah Liriane, mas isso é baboseira, isso não vai influenciar no tamanho da minha sala, não vai mudar nada só que você está enganado, pensa que isso não vai mudar porque vai mudar sim porque o visual, porque um detalhe, porque um móvel pode sim dar toda uma amplitude no tamanho da sala ou pode diminuir o tamanho da sala enfim, se você tem uma sala pequena, então fica comigo até o final desse vídeo porque esse vídeo foi feito para você quando se trata de sala pequena, eu estou falando de um espaço minúsculo, de um espaço bem pequeno e existem algumas técnicas que podem ampliar o tamanho desse espaço por mais pequeno que ele seja mas para piorar a situação, existem alguns erros comuns que podem destruir o tamanho do seu espaço ou seja, se você tem uma sala pequena e utiliza cores escuras nessa sala ela vai parecer bem pequena, menor do que o que ela é por exemplo, se você pintar suas paredes em uma cor preta ou cinza em uma cor que escureça o seu ambiente a gente vai ter a impressão que a sua sala é bem menor do que o que ela é então, para evitar esse tipo de erro, é importante utilizar cores claras ah, Liliane, mas eu não quero que minha sala pareça um hospital vai ficar muito claro, vai ficar tudo muito branco, pálido gente, eu não estou dizendo para vocês que vocês precisam utilizar branco em tudo vocês podem sim colocar uma cor clara, uma cor suave, neutra uma parede, um detalhe na parede, pode ser uma meia parede pode ser uma parede em uma cor bem clarinha você pode destacar uma parede porém, pense em uma cor clara, uma cor suave, uma cor pastel que combine com o branco da sua sala dessa forma, a sua sala não vai parecer um hospital mas também não vai ficar escura e nem vai parecer menor ou seja, a gente vai ter a sensação que a sua sala por mais pequena que pareça, vai ser muito mais espaçosa o segundo erro é a disposição dos móveis digamos que se você colocou a TV centralizada na parede ou em cima de um móvel mas esquece que o sofá também precisa ficar centralizado em frente à TV isso é um erro bem comum por sua sala ser muito pequena você colocou uma poltrona ou duas de lado ou até mesmo o teu próprio sofá na lateral isso vai influenciar no conforto na hora de assistir mas se você não gosta de relaxar se você não gosta de assistir de forma confortável não está nem aí para a forma que você assiste então desconsidera tudo o que eu falei agora se você quer assistir de forma confortável então centralize o sofá e coloque em frente à TV e as poltronas, caso você tenha sofá e poltronas você pode colocar uma poltrona ou duas em frente ao sofá que aí é uma disposição bem interessante agora se você tiver só poltronas você pode pôr as poltronas em frente à TV ou se tiver só o sofá coloca só o sofá em frente à TV eu imagino que você goste de conforto na hora de assistir então muitas vezes acontece você comprar um sofá lindo, maravilhoso, um sofá muito confortável mas não parou para pensar no tamanho do sofá às vezes você compra um sofá gordo um sofá com braços bem volumosos a parte da frente volumosa aquele sofá bem profundo que vai ocupar toda a circulação da tua sala só que você esqueceu que a tua sala é pequena lembre-se que tua sala precisa de um sofá proporcional não adianta colocar um sofá grande, lindo, confortável que ele vai ocupar todo o espaço da tua sala então a minha dica para você é comprar um sofá confortável com menos volume um sofá com bracinho fininho sem tanto volume nos braços sem tanto volume para frente um sofá com menos profundidade e ele pode sim ser um sofá retrato então cada centímetro que você ganhar no tamanho do teu sofá você vai ter sim uma sala maior outro erro que você deve evitar é colocar uma mesa de centro se você tem uma sala com pouca circulação não tem necessidade de ter uma mesa de centro porque a mesa de centro ela é útil sim mas para uma sala maior se você tem pouco espaço eu aconselho que você compre uma mesinha lateral uma mesinha de apoio que ela vai ficar ali no cantinho que ela vai servir como apoio e ela vai ser útil para colocar um copo para colocar um café um livro para colocar um notebook mas é importante sim aproveitar o espaço da circulação não coloque mesa de centro em sala muito pequena outro detalhe muito importante como eu acabei de falar da mesa de centro que ocupa a circulação a gente sabe que os puffs muita gente coloca puffs em salas pequenas coloca um puff ou dois e aí atrapalha sim também na circulação então para evitar de perder esse espaço você não precisa perder de colocar um puff mas eu aconselho que você coloque um puff menos alumoso não precisa ser no meio da sala você pode pôr o puff embaixo de um rack suspenso pode ser uma prateleira suspenso que esse puff vai ficar ali embaixo lembre-se que é importante um puff com menos volume porque se você colocar um puff também muito volumoso aquele puff grandão ele também vai ainda ocupar a passagem da sala então coloca um puff redondinho ou quadrado mas que tenha pouco volume que sirva sim como acento extra mas que não atrapalhe em nada na circulação então pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e se você é novo por aqui se você ainda não se inscreveu no canal não esquece de compartilhar de se inscrever e ativar as notificações porque se você ativar você vai estar recebendo todos os vídeos que eu vou estar postando aqui durante a semana e se você quer fazer um projeto então entre em contato no instagram de arquidecória e lá eu vou estar entrando em contato com você em breve enfim, eu espero vocês nos próximos vídeos e tchau tchau até a próxima